Claro que o facto de ter passado ao quadro do Estrela foi algo enorme para mim naquele momento. Eu tinha acabado de ganhar o primeiro Futures, foi algo muito especial mesmo. Eu acho que na segunda ronda, quando ganhei a segunda ronda do qual, eu não sabia como festejar. Eu não tive reação, eu lembro que só olhei assim para a equipa, atirei raquete e fiz tipo... Como se ganhasse um ETF. Essa no estádio em Milênio, não foi? Sim, exato. Joguei os dois jogos só no quadro, que o Zapata até que foi para o Cascais. Tinha umas estrelas um bocadinho maiores na minha frente. Pouco lá. Só um pouco. Só o Foninho, o Borges, o João... Quase nada de especial. Sim, mas eu estava a dizer que nem sequer tive reação. Depois fui para usar as raquetes e depois é que voltei para trás para festejar e para agradecer ao público. E aí é que mandei o meu grito de vamos. Eu lembro perfeitamente e foi um momento muito especial, portanto fiquei logo marcado. E acho que mesmo no meu final da carreira nunca vou esquecer o primeiro Milênio Estrela para onde que eu joguei. Foi mesmo muito especial para mim.